Ah, perdoa se eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna E eu me lembro bem dos dias que perna Boca é bofim nessa toncela A pio tarde que eu vi num baile de favela No enfeio frente e um vilão se rende Nunca não sei explicar como é é misturaco em mente Bola agora Posso te fazer um compostagem ou intencionar Posso te fazer uma pergunta e ganhar seu coração E todas as ideias malucas, a pia, a canção O que eu preciso essa noite é só pelo cintalão Quando tu não monta pra ninguém, monta pra ninguém Monta pra ninguém, joga limpo no parê a melhor que tem Pra te parabéns, pra te parabéns Que tu trouxas em tampouque e as outras não tem As outras não tem, as outras não tem Então vem com clarinha, pica, os outros nem Prometo nosso secreto, monta pra ninguém Monta pra ninguém, pra ninguém Que tu trouxas em tampouque e as outras não tem Mas se a salta te bater, pode me negar Ainda não conheço ninguém Assim, sabe a importância que tu tem pra mim Mas se a salta te bater, pode me negar Mas se a salta te bater, pode me negar Ainda não conheço ninguém Assim, sabe a importância que tu tem pra mim Mas se a salta te bater, pode me negar Comboio das novinhas Pra pirar para tiras e pra pirar, dizer onde eu falaco Para a pirar, dizer onde eu mando a Igreja Pra pirar, dizer onde eu mando a Pirar, dizer onde eu mando a Pirar E aí, eu mando a Pirar, dizer onde eu mando a Pirar, dizer que tu tem pra ninguém Que tu tem pra ir mais rir? O que tá fazendo aspirar só, xerê? Igor Pifate, Pera 3, Pera 3, Pera 3 É o sorriso da princesa É o coração dos flecha preta 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 É o travestido, tá jogando já na cara Tá no set do rim que tem As bandida pra ficar bem Tá curando o que deixa bem Do meu lado várias neném Com os B.O. pra abandonar É, é, é Mas gabo tá com o mundo É, 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 tudo é bonito É, 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 é O sorriso da violadinha Com a mente foge Porque malandro é malandro Sabe que o time que canca Prometo e desce a pé Tem, sabe, sabe Que ela olhadinha Com a mente foge Porque malandro é malandro Sabe que o time que canca O mundo é o dia de homem da gente enamorada O mundo é o dia de homem da gente enamorada O mundo é o dia de homem da gente enamorada Deixa lá supe que esse é o direito das gostosas Tô com a lagosta, tô com o que é capuca De boca a boca Tchau